Violência contra a mulher Ameaçada de morte Por quem julga ser seu dono Um casamento desfeito Deixa qualquer um no chão Mas o povo antigamente Tinha mais compreensão Hoje a pobre mulher Que pedir separação Pode orar e fazer prece Porque é como tivesse Encomendado o caixão As medidas protetivas Da lei Maria da Penha O agressor ignora Debocha e até desdenha Se for preso quando sai Não há nada que eu detenha O monstro se manifesta É pra vítima só resta Pedir para que Deus a tenha Mulheres perdendo a vida Filhos perdendo as mães Por esses pais violentos Muito piores que cães Da raça de pitbull E pastores alemães Merecem a solitária E nas refeições diárias Saciarem com dois pães Guerra de mulher e homem É fuzil contra a garruxa E a impunidade atira E a impunidade atira Na justiça queima a bucha Não quero saber pra quem Vai servir a carapuça O marido violento Transforma seu casamento Em uma roleta russa